Oi gente! Hoje eu tô aqui na casa de Zayda, uma amiga minha, viu o negócio ali fora, fui curiar. Tô aqui na casa de Zayda, uma amiga minha, e ela pediu pra eu dar uma geral na cozinha dela. Esse armário, por exemplo, está sem porta, porque eu tirei as portas pra revestir, e vou mudar tudo, e ela tá viajando, ela não sabe nada do que eu vou fazer. Eu só pedi um orçamento, um dinheiro, ela aprovou, baratinho. Aí, tudo bem que eu gastei o dobro do que eu pedi pra ela, mas isso aí depois eu acerto com ela. E, aí hoje é domingo, eu vou passar o dia aqui, porque ela chega terça-feira, e eu quero que essa cozinha esteja linda. Então, eu vou mostrar o antes agora pra vocês, se der, eu mostro o durante, e depois, eu mostro depois. Lembrando que os armários estão todos sem portas, porque eu tirei as portas que já estão ali fora, devidamente forradas. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que tá. E tá bagunçada a cozinha, né, porque ela viajou, e tem fica gente aqui, então não tá nada arrumado. Mas dá pra vocês verem a decoração, como é que tá. Vamos lá. Aqui é a frente da cozinha, tá? É, tem essa bancada aqui, a porta. Esse teto era escuro, o filho dela mandou pintar o Emerson. Aí, já pintou pra dar uma clareada na cozinha. Aí, tem esses armários aqui com essa bancada. Ali tem uma porta. Essa janela também foi pintada. Fogão, pia. Essa outra bancada aqui. E esse armário. Tudo sem porta, porque eu tirei. E aí, vamos começar o processo da transformação. Ah, e tem essa mesinha aqui também, que eu não sei se ela usa sempre aqui em cima, ou aqui na cozinha, mas eu acho que sim. Inclusive, vou arrumar até esses armários por dentro, porque vou mostrar. Zayda, me perdoe, mas tenho que mostrar que tá desarrumado. Ó, ó como é que tá aqui dentro. Eu também vou arrumar isso, tá? Arrumar essa bancada, deixar bem bacana. Vamos lá! Nem deu pra mostrar, fazer durante o processo, porque foi muito pique. Eu terminei ontem, 9 horas da noite. Onde foi domingo, hoje é segunda. Mas eu vim aqui gravar pra mostrar pra vocês como ficou no final. Nem parece a mesma cozinha. Tá lembrada, né? Mostrei a gorinha, o antes, como é que tava. E agora eu vou mostrar pra vocês o depois. Vem, vem, vem. Vamos começar do mesmo jeito que eu comecei o antes. Mostrando aqui. Aqui é a entrada. Botei dois quadrinhos, que isso aqui era porta-retrato. Eu tirei o negócio de porta-retrato de trás e botei fita adesiva, tá? Botei aqui que fica ao lado da geladeira. Essa galinha já tinha aqui. Vamos lá. Aí, aqui, eu, pra cobrir a caixa de luz, eu fiz essa tábua. Isso é uma tábua. Deixa eu consertar que tá torto. Isso é uma tábua, uma garrafa cortada. Botei pimentinha. Coloquei o ganchinho lá e pendurei, porque, ó, tampa a caixa de luz. Aqui nessa paredinha. Ó a Lurdinha lá sentada, ó. Dá tchau, Lurdinha, que tu apareceu. Aí, coloquei essas moldurinhas aqui, só pra dar um toquezinho. Ai! Os armários eu forrei com plástico adesivo. Ele é estilo contact, só que ele é mais resistente. Então, pra cozinha, ele é mais indicado. Aqui nesse armário, a porta tinha quebrado, então tirei as portas. Forrei todo por dentro. E coloquei vidros com etiquetas pra os mantimentos e temperos. A porta, que era desse armário, eu fiz uma lousa aqui. Essa frase, eu pedi a ela, dona da cozinha, uma frase que ela gostasse. Ela me deu essa frase. Aí eu fiz a lousa e coloquei ganchinhos pra... Ó, serviu até de... De porta fósforo. Fiz uma cestinha com... Com giz. Aí, aqui tinha um negocinho de tempero escuro, eu pintei de branco. Fiz essa plaquinha aí pra cima. E aqui também fiz a mesma coisa, forrei. A parte que eu gostei mais foi essa parte aqui. Inclusive, eu vou deixar uma foto aqui do antes, pra vocês verem a diferença. Porque esse armário era amarelado, aí eu forrei com contact. Essa parte aqui é pintada. Pintei de preto e pintei os puxadores de vermelho. Pra dar um toquezinho. E fiz a mesma coisa no de cima. Esses armários, eu ainda vou forrar por dentro. Mas a minha cota de dinheiro, eu já tinha extrapolado. Então, eu esperei ela chegar. Porque a dona tá viajando, né? E deixou a cozinha entregue aqui nas minhas mãos. Arrumei os armários aqui por dentro. Coloquei... Coloquei bandejas plásticas pra ficar fácil de organizar tudinho. Já até bagunçaram, tá vendo? Mas fica mais fácil de organizar. Aqui... Aqui dentro da pia, também coloquei cestinhas plásticas. Pra não ficar em contato direto. Porque eu também ainda vou forrar isso aqui depois. Pra ficar bem organizadinho. Eu agradeço muito, porque é muita confiança da pessoa viajar e deixar a cozinha nas minhas mãos. Ainda mais sabendo que eu sou aquela pessoa que gosta de tudo colorido. Só que como eu conheço o Zaida bastante. Eu sei que ela gosta desses exageros de colorido. Por isso que eu fiz tudo preto e branco. E claro, dei só um toquezinho de vermelho pra dar uma colorida nessa cozinha. Se você gostou, clica em curtir. Divulga nas suas redes sociais. E se você quiser que eu vá aí arrumar sua cozinha, me chama que eu vou. Agora, lembrando, né? Que eu dou uma cota de dinheiro e gasto o dobro. O Zaida nem sabe disso ainda. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Ah, ah, deixa eu falar uma coisa. Tá vindo um monte de vídeo aí muito bacana. De passo a passo, de decoração. Que vocês vão amar. Então, se você não tá inscrito no canal, se inscreve. Pra você não perder nadinha, tá? E a cachorrada fazendo barulho aqui junto comigo. Beijo, gente. Tchau. E aí E aí